Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, cheguei para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como que é o meu cultivo simples aqui em Cuias, tá? Para que vocês possam se inspirar e ter um cultivo de sucesso também. Assim, o meu cultivo é um cultivo simples, plantas simples, mas assim, desde, a partir do momento que a gente cuida direitinho, né? Que a gente tem zelo, tem carinho, tem cuidado, as plantas ficam bonitas, da mesma forma que seria com plantas raras ou caras, enfim. O que eu tenho para mostrar para vocês é que eu cultivo as suculentas nessas Cuias, essas Cuiasinhas de plástico, e é uma ótima opção, tá? Um custo-benefício, né? É bem baixo, porque são Cuiasinhas baratas de 3, 4 reais, e aí a gente não precisa ter vasos luxuosos, né? Claro que um vaso bonito, ele embeleza muito a planta. Eu, particularmente, gosto muito de vasos bonitos, esmaltados, chiques, né? Mas, a gente usa o que tem. Então, assim, fica bonito da mesma forma. Eu uso muito essas Cuias bacias. Isso aqui são bacias, eu tenho até um vídeo no canal já mostrando algumas bacias. Isso aqui são bacias de cozinha, tá, gente? Aquele kitzinho que vem com 3, né? De grande, média e pequeno. E aí eu furo embaixo, ó, faço furinhos e planto. E eu acho que fica muito bem também. As plantas se desenvolvem bem. Isso aqui também é bacia, essa vermelhinha, é bacia de cozinha também, tá? Essas casas de 1,99, né? Que vende essas baciazinhas bem baratinhas. Tá? Então, é uma opção pra vocês estarem se inspirando aí. Então, agora vamos ver um pouquinho das plantinhas aqui, como é que estão. Tô muito feliz com essa minha aquisição aqui da Dusty Rose. É uma planta muito bonita. Essa aqui eu consegui através de uma troquinha com a amiga, com a Jane. Jane, beijão pra você. Olha aqui como é que tá a Dusty. Então, eu tinha algumas plantinhas aqui que ela tava querendo, a gente acabou fazendo uma troquinha. E aí essa planta saiu por menos da metade do preço pra mim. E é uma planta lindíssima, lindíssima. Aqui eu tenho algumas lilacinas. Essa aqui foi decapitada, já tá enraizando, por isso que tá assim meio murchinha. Essa aqui tá com miolo pretinho porque eu botei botox aí no meio. Que tá a coxonilha. Aí aqui eu tenho as McDougall, que eu tô querendo encher essa baciazinha aqui, ó. Que eu adoro essa plantinha. Aqui eu queria a ajuda de vocês, ó. Porque essa aqui eu sei que é óleo, mas essas duas aqui eu não sei. Não sei se é a Hércules ou se é tudo óleo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, se vocês souberem, me digam, por favor. E deixa eu mostrar aqui como é que tá a minha Angel. Que eu tinha mostrado aí no vídeo de como eu tô multiplicando as plantinhas por aqui. Elas estavam bem pequenininhas quando eu mostrei pra vocês. E já estão enormes aqui, ó. Isso aqui tudo é muda dessas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, que tá começando a bater sol. E aí vai ficar ruim pra mostrar. Ó. Então, como eu falei no outro vídeo. Eu tinha esse vaso aqui, mas eu gosto muito dessa planta. E uma vez eu perdi. E aí, graças a uma amiga Fran, que me deu uma mudinha de volta. Aí eu consegui fazer esse vaso aqui. E aí, agora eu fiquei esperta, né? Aí, o que que eu fiz? Decapitei esse vaso aqui todinho. Decapitei, tirei todas as cabecinhas. E fiz mudas. Então, agora eu tenho dois vasos. Né? Não é possível que eu... Acho que agora eu não perco mais, não. Eu gosto muito dessa planta. Eu acho ela muito bonita. Apesar de dar muita coxonilha. Mas, eu gosto muito. É uma planta que, assim, pra mim vale a pena ter. Não são todas que eu tenho essa paciência. Porque se a planta dá muito trabalho, eu já desisto dela. Mas, essa daqui, em especial, eu gosto muito. Então, aí eu fiz muda, né? Voltando ao assunto, né? Que eu desfoco aqui rápido. Aí, fiz muda. Tirei dez mudinhas. Aqui tem dez. E vendi algumas. Então, eu devo ter tirado umas quinze, dezesseis mudas por aí. E agora, esse vaso aqui já encheu novamente, ó. Ó como que ele ficou ainda mais bonito. Então, a decapitação faz bem pra planta, né? A gente fica com pena. A gente não quer mexer. Mas, faz muito bem. Ficou muito bonito. Olha aqui, gente, essas rosetas. Ela ficou muito bonita. Então, agora, eu tenho dois vasos maravilhosos. Já tô querendo fazer o terceiro. Porque é muito bonita. Gosto muito. Aqui, ó. Eu tenho a... Luella. Ainda não tá colorida. Porque ela tá recém plantada aqui. Eu tenho ela há bastante tempo. Mas, eu fiz decapitação. Fiz decapitação. E agora que ela enraizou. Eu acredito que agora ela vai começar a se desenvolver. Apesar de que a gente tá no... No outono, né? Tem planta que entra na dormência. Mas, a decapitação que eu fiz dela foi a melhor coisa, gente. Melhor coisa da vida. Vou mostrar pra vocês como é que tá o tronquinho. Deixa eu dar uma pausa aqui, que ele tá lá do outro lado. Aqui, ó. Peguei. Ó como é que tá esse tronquinho aqui, gente. Essa decapitação. Olha aqui, que lindo. Quantas mudinhas. Ainda nem contei. Mas, acho que tem mais... Acredito que tem mais de 10. Olha só. Essa aqui é a cabeça. Que eu decapitei daqui. E aí, o tronquinho encheu de muda. Se eu soubesse, gente, que ela era boa, assim, de... De dar mudinha, eu já teria feito isso muito antes. Porque eu tenho essa loela há bastante tempo. Mas, eu sempre achei ela tão bonita e nunca... Nunca decapitei. Mas, enfim, né? Agora tá aí. Vou ter bastante mudinha de loela. Então, gente, pro vídeo não ficar muito longo, né? Mostrar aqui rapidinho pra vocês. Como é que estão as coisas por aqui. Tá tudo muito bem. Tô cuidando com carinho aqui, né? Do que eu tenho. Tentando multiplicar. Tô na mesma vibe aí de tentar multiplicar. Pra poder encher mais vasos. Pra poder ter mais plantas. Mas, tá tudo bem bonitinho. Essas daqui, ó. Eu tirei das bacias. Elas estavam em bacias. Porém, algumas estavam com probleminhas de... Essa aqui tá desidratada. Ainda tá. Essa aqui é a brisa. Também tá desidratando. Aí, eu botei elas pros potinhos aqui. Pra dar uma atenção maior. E depois, eu volto elas pras bacias. Junto com as irmãs dela. Dei uma pausa aqui. Porque tinha uma moto chata. Me incomodando. A essa hora da manhã. Mas, enfim. Então, gente. Ó. Não precisa ter vaso caro. Pra você ter suculenta. Suculenta, ela se adapta muito fácil a qualquer tipo de vaso. É só você ficar de olho, né? Se a planta tá hidratada, se a planta tá viçosa, se a planta tá bonita. Só você ficar de olho. Tudo depende do seu olhar clínico. Tá bom? Então, independente que seja vaso de barro, vaso de plástico, vaso esmaltado, vaso de cerâmica. Tá? Suculenta fica bem em tudo quanto é vaso. Latinha. É coisa descartável. Aqui, ó. Isso aqui é um... É um potinho. Não lembro de que. Mas é descartável aí, ó. E suculenta, ela embeleza qualquer vaso. Então, fica a dica pra vocês, tá? Investe aí em cuias, porque são ótimas opções. Você vai mudando a cuia, né? O tamanho da cuia conforme a planta vai crescendo. Aqui eu tenho a cuia... Acho que é a 18. Aí a maior é a 21, se eu não me engano. Que eu acho que é essa daqui. Tá vendo? Aí você vai mudando, vai alternando aí o vaso. Essa aqui já tá precisando mudar. Tá numa cuia pequena. E ela tá bem grande. Essa aqui é a rubela. Então, conforme vai crescendo, você vai mudando aí o tamanho da cuia. E elas vão desenvolvendo maravilhosamente. Tá bom? Então, fica a dica pra vocês. Espero aí estar ajudando, estar incentivando aí no seu cultivo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.